sonhos, pesadelos. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e pesadelos. Eu tinha acabado de chegar da firma e estava de dia ainda, eu via cochilar. Foi num sábado, eu trabalhava de sábado, de manhã até os meio-dia, aí eu cheguei em casa cansadaço, falei não, vou tirar um cochilo, deitei na minha cama e como eu posso dizer, brisa de cochilo é muito bizarro, muito bizarro, eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece comigo. Quando eu estou prestes a cochilar, eu começo a ver coisa, ouvir coisa e é um bagulho bizarro. E eu estava na minha cama indo dormir. O lance é o seguinte, eu estava muito cansado, muito exausto, com sono. E eu estava deitado de boa, de boa, tu deita na cama e deita de boa. E o meu braço na cama estava desse jeito aqui, estava na cama desse jeito. E ele começou a ir para baixo. Eu sentia que ele estava se fundindo com a cama. E aí eu começava a sentir ele indo para baixo da cama. E eu falei, ainda acordado, putz, essa brisa é muito doida. Que brisa é essa que eu estou tendo? Daqui a pouco eu vou ser jogado para o inferno desse jeito. Dito e feito, o meu corpo começou a ir para baixo na cama. O meu corpo inteiro, tipo, as pernas e meus braços. Só a minha cabeça estava no meu travesseiro. E daqui a pouco eu fui de escorrega lá para o inferno. E quando eu cheguei lá, era um lugar muito engraçado. Porque tinha vários demônios em desenho animado. Não sei se você já assistiu o desenho animado, tipo, do leitunis que aparecem os demônios de vez em quando. Ou seja o que for. Era desse jeito. O fogo era de desenho animado. Só o chão que não era. Era um chão cinza estranho. E eu estava rachando o bico lá embaixo. Eu não acredito que eu vim parar aqui. Isso é muito engraçado. Aí eu falei, não, eu preciso sair daqui. Aí eu fiz o que o aeronauta faz. Coloca um pula-pula para sair de lá. Porque se eu desci escorregando, faz sentido que eu saia num pula-pula de lá. Então eu comecei a pular no pula-pula e voltei para minha cama. Do mesmo jeito que eu fui, eu voltei. Tá entendendo a pira do pesadelo? E não foi só isso. Porque eu estava na cama e eu comecei a ter, como que é o nome? Paralisia do sono. Porque eu estava na cama e eu comecei a ter paralisia do sono. E essa é a melhor parte. Porque eu sei como sair da paralisia do sono. E eu estava entrando nela ainda. Eu estava, putz, se eu vou ficar paralisado, melhor eu sair daqui. Porque ninguém gosta de paralisia do sono. Ninguém gosta. E tem essa estratégia que, para sair da paralisia, você tem que mexer uma parte do seu corpo. E qual parte do seu corpo você consegue mexer só com pensamento? Se você matou a charada, deixa nos comentários. Se você curtiu o vídeo, assina o canal. Se inscreve no canal. Deixa seu curtir. Ativa o sininho das notificações. E até a próxima. Eu acho.